Obrigado. 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 Olá. Eu estou falando que você está falando sobre isso, mas você está falando sobre isso, mas você está falando sobre isso. Boa, Boa, Boa. O que é isso? E aí Música Música Bumir a car Kiamonhole adunic poddo De proyoc kora jai na Ébhávê Buleu ha be Thank you Shuna Bumir a car Kiamonhole adunic poddo Obrigado. O que é o que é o que é o que é? Mas que você vê que é um país? Qual é a cidade? Qual é a cidade? Qual é a cidade? Pois é, onde é a cidade? Sim, é que é a cidade? É a cidade. É a cidade. É a cidade que é a cidade. Não é muito grande, não é fácil, mas não é muito importante. Porque você sabe que não é mais importante. Ok? Você pode nos perguntar? Não é? Não é? O que é o que é o que é? Mas da qualcommete, se diz, não tem vestido? A people as membranas. Reminds que essas vida são as membranas e os membros. Na parte, os membros são muitasaldas, e os membros são muitas árvores e todos os membros são muitas. A parte das membranas e as membros são maiores. Sim, 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 sim. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Hókaido, Houshu, 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 Shikoku, Shikoku. Sim, isso é muito grande, muito grande. Sim, isso é 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 muito grande. É muito grande. Sim, isso é muito grande. Isso é muito grande. Isso é muito grande. 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 Você está aqui com um ano de hoje? Aqui eu tenho uma varia. Por que você estava aqui? Você estava aqui? Eu estava aqui. Você está lá. Você está aqui? Você está aqui? Estou aqui. Eu sou um exonista. Eu sou um exonista. Eu sou um exonista. Quem você vê? Não. Não. Olha, a galerita. Você vê. A gente tem 20. Não? 120. Máhmoda. Máhmoda, você tem uma primeira aula. Você tem um exonista. Você tem um exonista. Então, eu queria fazer a classe. O que você tem uma aula mesmo? Não. 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 A primeira aula. Eu sou um exonista. Eu sou um exonista. E para que você? O que está acontecendo? A Criça, quinote, o cilote. A Criça, quinote, o cilote. Miss, 1500. Quero dizer que a Criça é um dinheiro. Sim, eu quero dizer que é isso. Criça é um dinheiro? 5, ok, então, o que você quer fazer? Não, 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 não. 1, 2, 3, 4, 4, 5, ok. 1, 2, 3, 4, 5, ok. 1, 3, 4, 5, ok. Então eu quero ver theseENS. 1, eles vão ver. São Ohino. 3, 5, 3, 6, 7, 8, 8, 8. Asiastra. Algeria, Nigéria, Libia, Mishor, Ghana. Algeria, Nigéria, mas não é muito grande. Algeria, Nigéria, Libia, Mishor, que não é muito grande. Ás de algumas coisas... Europa. Europa. Esses pais, franceses, e-tólias, e-tólias, o poland. Europa. Esses pais e-tólias. Luz delaцы também tem realização. Ela acorda, ela começa a falar. O que é o que é o que é o que é?